Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Quito, capital do Equador. Lá ela vai participar da sessão de abertura da quarta cúpula de chefes de Estado e de governo da comunidade dos Estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Depois, ela participa da foto oficial com representantes de outros países. Também está previsto a realização da cerimônia de retiro dos chefes de Estado e de governo. Depois, a presidenta Dilma Rousseff vai participar de um almoço oferecido pelo presidente do Equador, Rafael Correa, aos chefes de Estado e de governo da CELAC. O retorno da presidenta Dilma Rousseff à Brasília está previsto para acontecer ainda hoje. Leandro Alarcon, direto do Planalto.